Gente, é o seguinte, moradores de Ipiracuara estão na bronca, reclamam da condição precária de uma rua. Passar pelo local e não cair é quase uma missão impossível. Mas olha ali a criança numa cadeira de rodas. Imaginem vocês a dificuldade triplicada, quadriplicada em razão da situação. Sair de casa com a filha deveria ser tranquilo para seu João Batista. Porém, com a rua nesse estado, o desafio todos os dias é desviar dos buracos. É um transtorno, sim, só em promessa. Eles pediram para nós ligarmos aqui e para juntar um monte de gente para fazer novamente um baixo assinato. Mas daí já foi feito. Seu João mora com a filha no bairro Guarituba, em Ipiracuara, na região metropolitana de Curitiba. E enfrenta as dificuldades de locomoção na rua São José. Via paralela com a rodovia João Leopoldo Jacomel, importante ligação entre Curitiba, Pinhais e Ipiracuara. Se para um morador andar a pé já é difícil, com a filha cadeirante, as dificuldades na travessia ficam ainda maiores. Pode ver a cadeira dela aqui, está até estragada. E ela tem para dizer, você lembra? E o gasto para arrumar essa cadeira vai ficar com o senhor? É, é tudo aí. A concentração de buracos na via é tão grande e persistente que os moradores os chamam de crateras. E a espera pelo asfalto já virou novela. Um pouco mais para frente ali tem umas valetas enormes, um caminhão encalhou esses tempos, caiu na valeta ali. E o menino fica um buraco em cima do outro. Eu tenho que levar minhas filhas na escola de carro e você não tem como desviar dos buracos. Você sai de um e cai no outro. Não tem, eu tinha que andar em primeira porque de tanto buraco. Com a rua desse jeito, aquela velha história, né? Que todo mundo já conhece. Na chuva é muita lama e nos dias quentes de sol, pó que não acaba mais. O ônibus que passava por aqui não passa mais. Isso já há seis meses os moradores foram informados. E o ponto de ônibus, ele continua aqui. Mas é só de enfeite. Porque o transtorno vai além de passar, transitar por aqui. Envolve também quem utiliza o ônibus. Os moradores denunciam que a linha do transporte coletivo que passava pela via foi desviada para outra rua. Diante das más condições do trecho, a promessa era iniciar as obras de pavimentação. Mas segundo os moradores, até agora nada. Saiu daqui 4h20, eu tenho que ir lá para a avenida para pegar o ônibus. Estou chegando todo dia atrasado no meu trabalho por causa do ônibus que não passa mais aqui. Esse sofrimento nosso já vem há longo tempo. Faz tempo que nós estamos abandonados, isso aqui está abandonado. Marli também tem sofrido para pegar o ônibus todos os dias. Além de ter que caminhar a pé até o ponto mais próximo, a insegurança é grande. Ela foi pegar o ônibus e três caras estavam vindo, encontrou com ela, queria que ela fizesse um pix para eles. E ela falou que não tinha celular, não tinha celular, não tinha celular e não fez porque ela não tinha. Se não bastassem os problemas com buracos, falta de asfalto, pó e barro, os moradores denunciam ainda que uma rua vizinha foi tomada pelo lixo. Via que poderia dar acesso à rodovia e o centro da cidade tem tantos resíduos que chega a ser difícil passar com um carro. Olha a situação que está aqui, ninguém vê nada, ninguém resolve nada, ninguém faz nada. E eu não era de chegar atrasado no meu trabalho, agora só chega atrasado no meu trabalho. A situação é difícil para nós. A Prefeitura de Piracuara afirma que tem buscado junto a Coapar a conclusão das obras de pavimentação da região. Paralelo a isso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos realiza manutenções paliativas. A Coapar afirma que parte do projeto da obra está paralisada devido à necessidade de emissão de licença ambiental e que enquanto os serviços não forem iniciados, a manutenção da rua é de responsabilidade do município de Piracuara. Já a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná informou que a alteração da linha de ônibus aconteceu a pedidos da própria população. Salve engano, salve engano, cada um jogando para o outro, não é isso?